Cabeça Tonta Embriagando o coração Dando paulada na solidão Lutando contra essa paixão Vivo chorando, abandonado Bebendo pinga, desesperado Na pindaíba emocional Eu já sabia que ia acabar mal Vou me arrastando, bebendo, chorando Lá no boteco, tô quase morando Nessa ressaca de amor infernal Eu já sabia que ia acabar mal Fazendo tudo de boteca em boteca E na saudade dando os petelecos Nessa cilada eu não caio mais Vou me chorando, mas não volto atrás Segura, menino Cabeça Tonta Copo na mão Embriagando o coração Dando paulada na solidão Lutando contra essa paixão Vivo chorando, abandonado Bebendo pinga, desesperado Na pindaíba emocional Eu já sabia que ia acabar mal Vou me arrastando, bebendo, chorando Lá no boteco, tô quase morando Nessa ressaca de amor infernal Eu já sabia que ia acabar mal Fazendo tudo de boteca em boteca E na saudade dando os petelecos Nessa cilada eu não caio mais Vou me chorando, mas não volto atrás Vou me arrastando, bebendo, chorando Lá no boteco, tô quase morando Lá no boteco, tô quase morando Nessa ressaca de amor infernal Eu já sabia que ia acabar mal Fazendo tudo de boteca em boteca E na saudade dando os petelecos Nessa cilada eu não caio mais Vou me chorando, mas não volto atrás Lá no boteco, tô quase morando Legenda Adriana Zanotto